Os produtores de maçã do município de Palmas estão otimistas para a safra deste ano, em razão do clima que está correndo bem. A informação é da equipe técnica do IDR IAPAR em Palmas, que tem uma estação experimental e de pesquisa para a cultura da maçã. Hoje, queremos falar sobre uma técnica de cultivo que promete revolucionar a produção de maçã em Palmas, o sistema Aguiô, que propõe uma nova arquitetura de planta para a maçã. Esta nova técnica está sendo pesquisada há seis anos aqui no IAPAR em Palmas, saindo de uma planta nesta arquitetura tradicional, com o caule central, para plantas com esta arquitetura, que eu diria até horizontal, com os caules subindo em linha reta, produzindo aqui no futuro duas, literalmente, paredes de frutas. Esta tecnologia é o sistema Aguiô, inventado na França, originalmente para ser usada na cultura da uva. Wilson acredita que a nova técnica de cultivo será uma alternativa inovadora. A gente importou, então, esse sistema Aguiô, que veio da uva, e colocamos na macieira. E ela correspondeu muito bem. E a vantagem muito grande nessa nova arquitetura de planta é porque reduz em 60% a mão de obra. Nós temos uma largura de copa de 60 centímetros, 50 a 60 centímetros. Então, nós temos uma parede de fruta, uma parede bem fina de fruta, onde o sol e o ar incidem diretamente no interior da planta, facilitando os tratamentos culturais, raleio, poda e colheita. E os produtos fitossanitários têm muito mais efetividade. Hoje, a produção de maçã em Palmas consiste na variedade Gala, com 55%, seguida da Fuji, 40% e da Eva, 5%. Com 90% da produção comercializados no mercado in natura, distribuídos em praticamente todo o Brasil, e 10% comercializados junto à indústria para a produção de sucos e outros derivados. A extensão rural tem trabalhado firme para reverter a erradicação da cultura da maçã em Palmas. Muitos produtores estão abandonando a atividade por falta de lucratividade. Lucas Fernando de Oliveira falou sobre os principais pontos que têm levado à erradicação de pomares. Os produtores que precisaram erradicar não foi só o motivo do preço, o motivo da produtividade. Foi por motivos, geralmente, custo de renovação do pomar, que já são pomares antigos. Também se pensando na mão de obra, que grandes áreas não conseguem apenas o produtor e a família conduzir. Ela precisa contratar, e hoje está escasso essa mão de obra. Agora, nós trabalhando com a agricultura familiar, onde tem o produtor, a esposa, os filhos ajudando, aí em dois hectares uma família consegue conduzir, fazer poda, fazer todo o manejo, adubação, pulverização, e todo o dinheiro que iria para a mão de obra contratada fica na família, tendo também o lucro, porque agora ele vai implantar. Então, ele vai trabalhar com a tecnologia mais moderna que a gente está propondo, com a pesquisa, e também variedades novas. Com isso, o produtor vai conseguir ter uma rentabilidade, como a gente já tem implantado em alguns produtores, até nos assentamentos aqui de Palmas, e já tem se mostrado lucratividade nessa atividade. Obrigado. Obrigado.